Três estabelecimentos comerciais foram assaltados em Arco de Valdevez e Ponto da Barca. Os suspeitos estão a ser procurados pelas autoridades. O primeiro furto aconteceu no centro de Arcos de Valdevez. Os ladrões dirigiram-se primeiro a esta mercearia. Levaram a gaveta de computador, onde eu tinha o fundo de maneio, com um valor de aproximadamente 120 euros, e depois levaram alguns artigos alimentares, não temos ainda certeza o quê, porque estão a ser analisadas as câmaras de vigilância, e partiram a porta como foi o furto desta noite. As imagens de videovigilância captaram os indivíduos a chegar ao estabelecimento. Com o capucho a tapar metade da cara, onde puxam as mangas para a frente, para não deixarem pressores de esteixo. É a segunda vez que esta mercearia é furtada. Logo de seguida, o mesmo grupo dirigiu-se a este detalhe, que fica imediatamente ao lado da mercearia. Partiram a porta e roubaram cerca de 50 euros que estavam na caixa registadora. O proprietário não quis gravar a entrevista. Os indivíduos, ao que se supõe três, levaram ainda um Opel Corsa, que estava estacionado exatamente aqui, na Avenida Professor Mário Júlio Almeida Costa, depois de terem estado nos dois estabelecimentos furtados. Daqui fizeram a curta viagem até Ponte da Barca, neste que foi o último dos três locais furtados, na madrugada desta segunda-feira, nesta zona do Alto Minho. Aqui o alvo foi esta loja, na Rua Conselheiro Rocha Peixoto. Os ladrões estroncaram a porta desta loja e acederam única e exclusivamente à máquina de tabaco. Conseguiram levar alguns maços de cigarros. O espaço vende também jogos da sorte, mas nada disso foi levado pelos ladrões. O responsável por este espaço comercial declinou gravar entrevista. A Guarda Nacional Republicana, o Núcleo de Investigação Criminal da GNR, e também a Polícia Judiciária de Viana do Castelo, estiveram nos três locais e investigam estes furtos. Quanto aos suspeitos, estão ainda em fuga.